Boa noite. Hoje, no encontro de 8 de setembro, o grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, o GISP, tem a satisfação de contar com uma das suas participantes desde o início, Ana Paula Ribeiro da Luz, engenheira agrônoma, que também vai discorrer sobre o tema Efeito do Ativo SI, sobre a fisiologia, produção da planta e qualidade de cachos de viveiras Arraquinze, no Vale do São Francisco. Esse trabalho resulta de uma das pesquisas realizadas pelo GISP e pesquisas aplicadas e também trabalho de conclusão de curso de Ana Paula em 2021. Então, Ana Paula, estamos bastante felizes com a sua participação nessa noite. A minha cara de felicidade não é das maiores, pessoas, porque eu estou extremamente resfriada, mas sinta-se abraçada por todos nós, porque além de ser uma das queridinhas do GISP, né, Manu? Sim, sim. Eu tenho orgulho de tudo que você se tornou e também das grandes contribuições que deu para os nossos estudos. Bem-vinda, passo a palavra para você, Manu. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Como muitos já me conhecem, né, mas para quem ainda não me conhece, quem é novo aqui, meu nome é Emanuele. Estou graduando de Agronomia do IEF Sertão. Hoje vamos ter a honra, como a Ana falou, de ter a Ana Paula como especialista da noite, de colaboradora do GISP, a especialista, né? Então, estamos muito felizes em poder tê-la aqui como especialista. Antes de começar a apresentação, vamos passar algumas coisas, como normalmente a gente passa para vocês, como permanecer com câmeras e microfones desligados. Seguir a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, WhatsApp, temos a nossa biblioteca virtual, temos também canal no YouTube. Então, todos os encontros são gravados e depois postados no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir de novo, ou se não, não conseguiu assistir todo, ou quer mudar para alguém, então vai ficar gravado. E também vamos contar com a colaboração do Eduardo na apresentação de hoje. E antes de passar a fala para a Ana Paula, a dinâmica da noite vai ser a seguinte, ela vai abordar o assunto e ao decorrer da apresentação dela, caso surja dúvida, queiram participar, colaborar, vocês levantam a mão que no momento oportuno eu vou estar passando a fala para ela. Então, Ana Paula, seja bem-vinda mais uma vez e eu passo a fala para vocês estar aí no seu nosso apresentação. Eu vou desligar agora o meu microfone e a minha câmera. Desde já agradeço, é uma honra fazer parte do GISP e apresentar então. Desculpem aí se eu estiver um pouquinho rouca, se estiver baixo, Manu vá auxiliando aí, me dando os toques. E primeiramente, boa noite a todos, né? Vamos começar. Qualquer dúvida, Manu me aciona, que a gente para e aborda o tema, rever alguma coisa que não ficou bem claro, certo? O áudio está perfeito, Ana Paula. Pronto, ótimo. Bem, como a Ana já falou, Manu também, a gente vai apresentar aqui para vocês agora um trabalho que foi realizado no ano passado, foi o trabalho de conclusão de curso da minha graduação. É o efeito do Ative SI sobre a fisiologia, produção da planta e a qualidade dos cachos das videiras de Arra 15 aqui no Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco, sem sombra de dúvidas, é um berço da fruticultura, né? Mas a fruticultura, de modo geral, ela tem cada vez mais espaço, né? No cenário brasileiro. Aqui no Vale do São Francisco, a uva e a manga, sem sombra de dúvidas, são os nossos carro-chefes. Porém, a gente tem diversas outras culturas, né? Mas será que produzir no Vale do São Francisco é tão fácil assim? Para a gente ser o polo nacional, né? A gente precisa enfrentar desafios diariamente. E nos últimos anos, esses desafios têm redobrado e chamado mais atenção para quem é produtor, para quem trabalha diretamente nessa área. Olha, há muitos fatores que afetam a nossa produtividade, a nossa qualidade. Os principais aqui, no nosso caso, né? São os fatores ambientais, chuva, temperatura, a radiação solar, mas o manejo, a cultivar com o qual se trabalha e o solo, a qual ela está exposta, também influencia bastante nessa qualidade e também no resultado final, né? Na produção e qualidade da fruta. Então, tem se buscado cada vez mais minimizar os estresses bióticos e abióticos. E essas alternativas são desde cultivados mais resistentes ao manejo diferenciado e também o uso de produtos. Novos produtos, produtos à base de silício, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Então, cada vez mais, a gente tem se desafiado a produzir e produzir com qualidade, claro. O trabalho, ele foi desenvolvido na cultivar a Arra 15. Levantem a mão aí quem já viu falar na Arra 15 aqui no Vale do São Francisco, para ter uma ideia. A Arra 15, ela tem ganhado espaço, é uma cultivada agrafa, né? Tem ganhado cada vez mais espaço no Vale do São Francisco, pela boa aceitação de mercado, pelas suas características de produção e também pela sua qualidade, né? A Arra 15, ela tem uma textura macia, sem semente, ela tem uma resistência a transporte, armazenamento. Então, ela tem agradado os produtores e o mercado, sem sombra de dúvidas, ela já conquistou. Então, a gente desenvolveu esse trabalho na Arra 15, visando também melhorar a produção e a qualidade da Arra 15, certo? O trabalho foi feito com o produto à base de silício, né? Ativa SI. Mas antes de falar do produto em si, gostaria de falar um pouquinho sobre silício, né? O silício, ele não é um elemento essencial para a planta, ele é classificado atualmente como elemento benéfico, né? Por trazer diversos benefícios para a produção. E embora ele esteja presente, né? Em grande quantidade na crosta terrestre, né? Boa parte não fica disponível para a planta. Então, por isso, a gente precisa fazer a aplicação dele via fertilizantes. No nosso caso, a gente fez via pulverização. Vou mostrar para vocês toda a metodologia que a gente usou. Mas dentre os benefícios que ele traz, em diversos estudos já apontam isso, né? Eu vou citar alguns aqui, de forma breve. Ele atua... Só um minuto. Vai. Bem, ele ajuda, né? Auxilia na correção da acidez do solo, na neutralização do hidrogênio e do alumínio tóxico também. Além disso, ele aumenta a concentração e a disponibilidade dos nutrientes no solo. Outro fator importante é que ele aumenta a resistência a pragas e doenças. Como é que ele aumenta a concentração e a disponibilidade de nutrientes no solo? Principalmente com o fósforo. Eles disputam o sítio de absorção. Então, ele manda o fósforo para... Para as culturas, traz diversos benefícios. Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o produto em si que a gente usou. A gente usou o produto comercial. Ativa SI, ela é originada de rochas sedimentares compostas por resto de esqueletos fosforizados também. E ela possui dióxido de silício, como principal componente. Sua textura é macia, fina, friável, apresenta baixa quantidade térmica, altamente porosa e quimicamente inerte. Então, esse foi o produto que a gente usou. O objetivo desse trabalho foi, ao mesmo tempo, conhecer o efeito do produto comercial sobre a fisiologia da ARRA-15, principalmente. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa metodologia. Paula, só um instantinho. Sim? Quando você trouxe aí as vantagens do silício sobre as plantas, eu gostaria de falar um pouco sobre o aspecto da folha que você citou aí, que ele daria para a planta uma melhor condição de tolerar, por exemplo, problemas com pragas e doenças. Então, eu não vou nem me referir às questões de solo, que de fato não é algo que eu seja bastante familiarizada, mas eu quero falar um pouquinho da planta em si. A gente já sabe, e não é novidade para ninguém, que a célula vegetal é constituída de parede celular, a famosa parede celulósica, e a parede celular das células vegetais precisa ter uma atenção muito especial. Então, assim, tudo que a gente faz, o que a gente promove sobre as plantas, de fato, a gente precisa ter um objetivo. Naturalmente, as plantas depositam, todo mundo sabe que a parede celular é constituída de celulose, hemicelulose, substâncias pépticas, isso não é novidade para ninguém, e que abaixo dessa parede celular continua acontecendo e existindo uma biomembrana lipoproteica, mas essa parede celular, quando em condições naturais, e muitas vezes até diante de condições adversas, ela começa a aumentar algumas impregnações que geneticamente os materiais já podem promover. Por exemplo, impregnação de cutina, que forma cutícula, de serina, que forma as ceras, de suberina, que forma as camadas de suber, e as gramíneas são as estrelas do negócio quando a gente fala em silício. E aí, naturalmente, plantas como cana-de-açúcar, por exemplo, a gente já identifica como uma das impregnações, além de todas as que são naturais para outras plantas, ainda podem ocorrer bastões de sílica. Então, principalmente nas partes mais jovens. E aí, olhando para a parede celular, quando a gente imagina os benefícios que o silício pode trazer para as plantas, de fato, a menina dos olhos de todo mundo, a intenção, ou melhor, o desejo mesmo, de que as plantas que sofrem aplicação de silício, um silício exógeno, possa vir a melhorar esse arcabouço da parede celular. A turma está chamando muita atenção agora para a indução de resistência. Então, até se brinca um pouquinho com os excessos do que se aplica, achando que tudo vai induzir resistência para a planta. É interessante a gente prestar atenção no que o silício é enquanto partícula. Ele, de fato, é o mesmo componente do vidro, da areia. Então, esse silício, o elemento puramente, não estou nem falando do óxido nem de óxido de silício, mas o silício puramente, ele aumentaria essas características de proteção inerentes à parede celular. Se a parede celular é a armadura da célula, com armadura revestida de silício, traria uma série de outros benefícios. Sem falar, eu acho que você ainda vai abordar isso, né? Em relação ao desgaste que os aparelhos bucais dos insetos, pragas, podem sofrer diante da deposição de silício. Então, é algo que eu quero chamar a atenção. Me desculpem até que eu estou falando um pouco a fecura. Mas, é prestar atenção ao contributo da parede celular quando se trata da aplicação exógena de um produto que promete melhorar o desempenho da planta de fora pra dentro. É exatamente isso, Ana. E quando a gente fala desse desgaste da parede bocal, acredita que seja justamente pela deposição do bastão de sílica mesmo na presença da folha. Então, sem sombra de dúvidas, é uma ótima ferramenta pra maior resistência das plantas, né? Entre as pragas e as doenças também. Ela reforça toda a parede celular da folha, da planta de sí, e protege desses grandes vilões, né? Que a gente tem aqui na nossa produção. Ana Paula, aproveitando o gancho, Então, na Eliton Barros, o silício, nessa situação, é considerado como indutor de resistência? Sim, eu acredito que a gente pode considerar como indutor de resistência a partir do momento que a gente tem ciência que ele está ali com uma barreira física, né? Literalmente, ele se torna uma barreira física quando a gente aplica na folha, né? Ele produz os bastões de sílica e faz com que ela tenha uma maior resistência. Inclusive, alguns produtos é posicionado como indutor de resistência. A base de silício não é posicionada como indutor de resistência. Pronto. Mas a última dúvida aí, Manu. Se a gente já... Pronto. Não é posicionada, eu vou passar a fala pra ele. Certo. Pode falar, Fernando. Boa noite a todos. Acabei de chegar aqui. Peguei parte do que estava sendo falado. Quando a gente trabalha com a fisiologia aliada à nutrição, nós temos que entender que tem algumas plantas que elas têm a característica de armazenar e depositar silício na sua estrutura. Algumas plantas, na sua evolução, elas não evoluíram nesse aspecto de ter essa parede celular com essa característica de ter essa deposição. Então, essas plantas acumuladoras de silício, que a gente fala, elas têm essa propensão a acumular silício. Outras plantas não são acumuladoras de silício. Então, as gramíneas em geral, que têm essa característica de acumular silício, elas se validam disso para ter a maior resistência. Mas algumas plantas que a gente aplica silício, o benefício geral não é especificamente em fazer essa proteção física contra a interpérie, pode ser a interpérie também proteção contra o sol, contra outros, mas também de agentes biológicos. não só insetos que mastigam as plantas, o que tem esse tempo ao calmo, mas também alguns outros organismos que acabam sendo impedidos de passar ifas ou algum de fungos que possam ocasionar isso. Então, nós temos que distinguir um pouco essa relação plantas acumuladoras de não acumuladoras, porque isso é muito importante, porque senão massifica todo o grupo de plantas. Uma coisa importante, nós temos que entender que a proteção física externa causada por silício não é uma indução da resistência, é uma proteção física. Quando você induz a resistência, é quando você ativa um processo metabólico na planta, que ele sintetiza compostos que vão lá, podem ser flavonoides ou outros compostos, que vão lá estabelecer uma, a gente chama assim, uma adversidade para que aquele ser lá que está, por exemplo, um inseto ou mesmo uma agente de doença possa estar infringindo na planta. tanto que quando você faz os processos evolutivos, então você tem a própria aclimatação das plantas, você põe lá no meio mudas de planta, você pode fazer isso, você pega em viveiros, coloca e você vai fazer a planta sofrer o sol mais, vai criando aquela resistência, você vai induzindo a planta a fazer isso. Então, quando se aplica um meio exógeno na planta, qualquer produto exógeno tem que entender, que a planta, na evolução dela, ela não estava enfrentando isso, por exemplo, o próprio agente químico, um inseticida, um herbicida, alguma coisa que não é normal para ela, a planta vai ativar o sistema interno dela, produtos para, muitas vezes, se desoxicar ou minimizar, ou mitigar aquele processo, vai produzir compostos, ou vai fazer rotinas novas para que se crie uma barreira nova. Então, isso é uma característica evolutiva das plantas também, esse processo de... Então, o uso de silício, e eu sou usuário há muitos anos de produto a base de silício, eu uso terra de atomácia há mais de 30 anos, já em termos de uso de cultura. Mas o importante é nós racionalizar, em relação às plantas, que são acumuladoras e não acumuladoras. Por quê? Além do silício ter essa perspicácia na parede celular, de formar compostos de cristais que protegem a parede celular, nós temos que entender também que o silício internamente na célula, ele melhora a conformação do retículo no plasmático rugoso e liso, mais o rugoso. Então, nós temos nesse processo uma melhora daí no processo de cinto e proteica, um efeito paralelo. Então, só para agregar em relação a esse aspecto aí. Obrigado, professora. Sim, sim, ótima colocação, professor Fernando. Inclusive, a gente fez alguns testes também em relação à produção de algumas enzimas, enzimas antioxidantes, que a gente vai, ao decorrer do trabalho, a gente vai ver algumas aqui. E viu esse efeito do silício justamente nessas enzimas, nessa atuação realmente interna, além da barreira física. Certo? Mais alguma coisa, Manu? Pode prosseguir, Ana. Não, eu só queria, só lembrando que, além das ótimas colocações que o professor nos trouxe, é bom lembrar que o silício, ele é abrasivo, né? Então, há fontes e fontes de silício. Então, é bom a gente prestar bem atenção ao que é o material em si. Você está falando de terra de diatomáceas. O professor Fernando também tem experiência com terra de diatomáceas, né? Então, é bom até a gente dar esse destaque, Ana Paula, ao longo da sua fala, que nem todas as fontes de silício são iguais. Exato. Sim. A nossa fonte é terra de diatomáceas, realmente, mas existem outras fontes, né, que possuem silício. Não tinha, deixa eu passar aqui. Vou falar das características. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, como foi que a gente conseguiu desenvolver ele, né? Ele foi, o delineamento dele foi experimental, utilizado os blocos ao acaso, 20 plantas, né? Foi realizado numa fazenda aqui da nossa cidade, no Distrito de Irrigação, Senador Nilo Coelho, no Planovo. E vamos lá. Bem, em relação à aplicação na planta, né? A gente padronizou um período em cada planta. A gente fez oito segundos em cada lateral. Essa pulverização foi feita via bomba costal, apenas com o produto, com o adjuvante e com água. A gente não fez mistura de produtos nessa aplicação. E a gente fez isso a partir de 14 dias após a poda até 70 dias após a poda. E não ocorreu manchas, pra pessoal que fica preocupado se mancha a baga, não manchou a baga, tá, gente? E a gente direcionava diretamente pro cacho e pra folha, certo? Em relação aos tratamentos, a gente trabalhou T1, que foi a nossa testemunha, T2, que foi 250 gramas do produto, T3, a gente utilizou 500 gramas, T4 foi 750 gramas e a T5 foi 1.000 gramas, né? Então, a gente fez esses cinco tratamentos. Em relação às nossas análises, a gente analisou diversas variáveis, as que eu irei apresentar aqui pra vocês. Massa fresca, proteína, as enzimas antioxidantes, o degrano e a produtividade. Antes de passar para os resultados, tem mais alguma dúvida em relação ao que já foi explanado? Eu queria que o Eduardo e você esclarecessem mais a metodologia. Sim, vamos. Por favor. Pronto. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eduardo, está aí? Sim, sim. Pronto. Vamos falar um pouquinho das análises do pessoal? da metodologia primeiro, por favor. Ah, pronto. Estou com um problema aqui em casa por conta de barulho. Pode tirar dúvida de Nael, por enquanto, e ouvir a fala. Tem dúvida, né? Deixa eu olhar aqui. Nael, está com a mão levantada. Vocês vão querer explicar primeiro ou eu posso passar as perguntas? Nael, tem perguntas porque tem um problema aqui. Pronto. Nael, então faça a sua contribuição. Você está com a mão levantada? Ah, certo. Aqui você está com a mão levantada. Então, eu vou começar explicando e aí depois Eduardo complementa. bom, essa área experimental, toda ela cultivada com videiras Arra 15 e como todo mundo sabe é uma variedade patenteada, né? Então, a produção dela paga rolete para a gente instalar um experimento como esse, precisávamos de autorizações, enfim. Esse experimento de Ana Paula faz parte de uma série de três experimentos que foram conduzidos visando posicionar a área de diatomáticas com o nome comercial Ative SI em Videiras Arra 15. Então, nós fizemos um experimento via solo e via foliar simultaneamente em duas fazendas e depois quando tivemos os primeiros resultados da aplicação via foliar percebemos que esse de fato era o melhor resultado tendo em vista que via solo demandava uma quantidade muito grande para oferecer respostas e isso inviabiliza a nossa agricultura porque o trabalho manual via solo não é muito interessante do ponto de vista econômico. Aí, nós fizemos toda uma padronização de como aplicar isso via foliar e a melhor forma para ter esse controle de dosagem tendo em vista que não se sabia nada de como o produto atuava nessa nessa cultura depois que a gente pesou e determinou a dose fazíamos a pré-diluição e depois uma diluição e aplicávamos via bomba costal quer dizer eu, Ana Ritinha para falar a verdade não carreguei a bomba em nenhum momento mas os meninos fizeram isso com o máximo rigor inclusive controlando o molhamento foliar cronometrando o tempo suficiente para fazer esse molhamento na medida em que a massa foliar foi aumentando então a partir de 14 dias após a poda quando ela já tinha folhas e pré-floração começamos a aplicação de todas as doses essas cores aí representam exatamente os tratamentos e convém lembrar que a gente estabelecer blocos ao acaso em área comercial é um pouco complicado mas a gente fazendo essa aplicação dessa forma pela bomba costal foi possível então nós tivemos aí os quatro tratamentos e quer passar Ana para o próximo slide Eduardo quando você voltar pode interromper tá essas áreas são plantas com idade de aproximadamente três anos não me falha a memória Ana depois me relembra aí e era o espaçamento dela era três por dois e meio né dois por dois e meio depois me lembra também o espaçamento Ana Paula passa aí o próximo para ver as doses três e meio por um e meio pronto meio por um e meio muito obrigada em cordão simples e aí está a disposição dos tratamentos mostrando a maior e a menor dose sendo a menor 250 gramas e a maior mil gramas por hectare quer prosseguir Eduardo sim Ana dá pra prosseguir eu acho bom analisamos a massa fresca do cacho no dia da colheita fizemos então a colheita de todas as repetições e avaliamos a média e fizemos a estatística dos resultados e também durante 30 e 45 dias após a colheita armazenada por volta de 84 dias após a poda foram feitas análises de proteínas totais e enzimas antioxidantes e Ana Paula vai mostrar os resultados na frente e foi realizado o degrando induzido que seria balançando o cacho durante 10 segundos e a partir de então com os resultados de produção por planta fizemos a estimativa de produtividade para passar Ana Paula em relação a massa fresca do cacho o que é a massa fresca do cacho simplificando tudo o acúmulo de todo o ciclo nutriente e água a gente observou que nos tratamentos testemunhas as pontas testemunhas elas obtiveram um peso médio de 356 gramas isso do cacho peso médio total foi feita a colheita dessas pontas dos tratamentos e todos os cachos foram pesados em relação ao tratamento T4 que foi o que apresentou a melhor resposta que é o tratamento com peso médio de 437 gramas a gente observou também um incremento na produtividade deixa eu ver se o gráfico está aqui pronto a gente não teve diferença estatística nesses resultados porém a gente conseguiu observar essa diferença em relação ao peso médio dos cachos de cada tratamento todos os tratamentos desde a menor dose até a maior dose obtiveram um incremento quer complementar Eduardo fique à vontade bom é comum em trabalhos feitos em áreas comerciais que a gente não consiga ter diferença estatística mas os resultados em relação à média geralmente já diz muita coisa com certeza é comum dependendo lógico do tipo de tratamento empregado esses tratamentos inclusive foi bom Eduardo chamar atenção para esse ponto tratou-se da primeira aplicação foliar do silício eu olhando alguns trabalhos na época em que a gente estava compondo esse tipo excesso a gente observou que existem efeitos com respostas cumulativas então esse foi apenas um primeiro ciclo tanto do ponto de vista físico de barreira externa algo mais na superfície da folha quanto em relação ao futuro da indução de resistência devido a algum evento metabólico favorecido pelo silício isso não é possível detectar até o momento porque tratou-se de uma primeira aplicação no entanto convém lembrar que a produtividade não é produto exclusivo da aplicação desse tipo de tratamento da terra de diatomácia então não é não é não depende exclusivamente desses tratamentos para se obter um ganho de produtividade no entanto observou-se esse aumento sim e o mais interessante é que eu lembro bem do sufoco que foi para Eduardo fazer essa colheita na época Jonathan e Elson estavam na outra fazenda também aplicando esse mesmo tratamento então mesmo a equipe de colheita trabalhou intensivamente na intenção de colocar o maior número de repetições possível para dar para fornecer dados estatísticos o mais robusto dentro das condições vigentes então mesmo com um grande número de plantas e se fazendo uma mostragem bem generosa se observou que essa situação de embora não tenha dado resultado estatístico que isso de fato é o que importa do ponto de vista de trabalho científico porém quando a gente considera uma diferença de 356 para 426 gramas e se a gente extrapolar isso para quilo por hectare tonelada por hectare resulta num ganho razoável considerando isso aqui no início do ano na época mais ou menos a época dessa colheita o preço da variedade ARRA-15 cotada em dólar não era um preço nada baixo então de fato deixou o produtor bem mais feliz né sem sombra de dúvidas bem em relação às proteínas aqui são um resumo básico do que é a proteína são macromoléculas orgânicas elas atuam em toda a estrutura da planta e apresentam diversas funções desde a síntese de enzima são catalisadoras também de ação bioquímica de hormônio elas controlam todo o processo fisiológico né crescimento desenvolvimento metabolismo e reprodução em relação a essas características bem antes de passar para os resultados né a proteína pode ser influenciada né por diversos fatores vale lembrar sempre isso pode ser fatores de estresse biótico biótico ou pode e os mesmos podem induzir ou inibir também a síntese desses constituintes né então os resultados das proteínas em relação ao tratamento também não houve diferença estatística né vale ressaltar porém observou-se uma maior síntese de proteína em alguns tratamentos a dose 250 e a 750 apresentaram os maiores teores de proteína na folha né essa análise foi feita como Eduardo disse 83 dias após a poda e foi possível observar isso quer falar Eduardo pode pode passar pronto vamos pra bem outra análise que a gente realizou foi das enzimas antioxidantes né eu vou falar especificamente especificamente aqui de duas a catalase que ela é induzida quando a planta está exposta a condições de estresse oxidativo principalmente e ela essa enzima ela é produzida quando essa condição de estresse está elevada e é reduzida quando a planta se encontra em condições mais adequadas e ela atua diretamente na decomposição do peróxido de hidrogênio então a gente observou que o tratamento testemunha ela apresentou a maior atividade da enzima da enzima catalase em específica significa pode dizer né indicar pra gente que a planta estava sobre um estresse oxidativo maior do que os demais tratamentos aí aqui a gente tem o gráfico dela desse teor de enzima o tratamento que obteve o menor teor dessa enzima foi o tratamento de 500 gramas né e o maior sem sombra de dúvidas foi o tratamento T1 quer falar um pouco sobre essa enzima Eduardo não pode continuar outra enzima que a gente analisou foi a peroxidase ela atua da mesma forma que a catalase né ela trabalha na linha de frente na redução dos radicais livres e o T1 também apresentou um um teor dessa enzima um pouco elevado né o T1 estava em estado de estresse oxidativo o mecanismo de defesa então foi ativado pra induzir a planta a produzir essa enzima aí aqui a gente tem o gráfico dela a gente observou que nesse caso no caso da enzima peroxidase o melhor o tratamento que obteve né o menor o menor T1 dessa enzima foi o tratamento de 750 gramas e o tratamento testemunha e o tratamento 250 obtiveram um T1 um pouco elevado dessa enzima em relação ao degrane quero deixar aqui bem claro pra vocês que o degrane ele pode ser influenciado né por diversos fatores ele traz uma perda significativa fala só um instantinho é importante dizer o que significa degrane ou degrana muita gente conhece o que significa deixa eu voltar aqui para chamar atenção para o aspecto comercial certo o degrane assim vou explicar para vocês de uma forma bem bem simples aquela baga que cai quando a gente movimenta o cacho ela vai saltando ela pode ser influenciada por diversos fatores o degrane nada mais é do que essa perda de bagas do cacho né para resumir aqui o que é o degrane ele vai afetar a aparência vai reduzir a aceitação do mercado e segundo o Ribeiro 2014 ele é responsável por 20,9% das perdas de produtividade né então ela esse é um dos principais motivos da perda comercial da uva de mesa como eu já tinha citado ele é influenciado por diversos fatores o degrane o uso de produto a cultivar e o solo também os tratos que são adotados a fitossanidade e até mesmo o número de colheita e o grau de maturidade então o degrane foi eu diria que foi o meu showdown quando a gente foi analisar a gente fez análise durante 60 dias né armazenou em câmera fria e durante 60 dias toda semana foi feita essa análise né e os resultados foram consideravelmente bons nesse resultado nessa nessa análise específica a gente obteve uma diferença estatística em todos os tratamentos que a gente utilizou o produto o tratamento T1 teve 15,48% de degrane enquanto os tratamentos desde a primeira dose até a maior dose teve números menores o 250 gramas teve 9,34% o 500 doses teve 9,43% de degrane e 750 10,20 e o de 1000 gramas teve 10,14% de degrane então esse foi foi uma das análises que a gente mais durou mais tempo né porque a gente teve que avaliar durante esses 60 dias armazenar de câmera fria tem duas pessoas que estão com a mão levantada mas antes eu vou deixar o Eduardo em quatro mãos levantadas em quatro? não eu estou Fernando Naélito Rondinelli e Eduardo mas Naélito ele está com a mão levantada desde o início ele disse que a pergunta dele já foi respondida Eduardo pode pode falar eu gostaria de ressaltar que a Raquins geralmente não dê grana desse jeito pessoal geralmente se ela degrana vai ser 1% porque nesse caso a gente balançava o caso a gente forçava na verdade isso para aumentar realmente a ruptura e assim testar a resistência do caso sim com certeza boa observação Eduardo inclusive a Raquins eu não vou dizer uma das melhores mas está entre uma das melhores em relação a resistência a transporte armazenamento esse aqui essa análise realmente a gente forçava o cacho balançava bastante para que ele degranasse alguma coisa mas a Raquins ela está degrana muito baixo mesmo Ana eu vou passar a fala aqui para o professor Fernando que está com a mão levantada poderia voltar dois slides atrás para mim por favor é onde está as enzimas ali a catalase e a peroxidase a catalase e a peroxidase vou voltar aqui na catalase para a gente pronto exatamente catalase bota no gráfico para mim por favor nós temos que entender nós temos que entender primeiro qual a função dessa enzima que se tem então quando a planta ela entra no período de dia ela entra num estresse oxidativo quer dizer começa a acumular oxigênio as peroxidades vão lá pegam o oxigênio unem com a água fazem peroxididrogênio em geral fazem uma união também com a glutationa e em tendência é armazenar dentro do perixossomo para mitigar essa ação do oxigênio depois quando as condições ambientais favorecem a abertura do estômago de novo a baixa temperatura essa enzima catalase vai reverter esse processo entendeu vai quebrar essa moleca de novo de novo com glutationa vai liberar água e esse oxigênio vai ter condições de sair entendeu se você tem uma planta com maior quantidade de estresse entendeu com maior volume de estresse você vai ter que ter maior quantidade dessa enzima quanto menos ela sofrer com isso entendeu menos sofrer com isso ela 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 necessita dessa enzima para se fazer é é é é é a necessidade dessa catalase é é basta para frente agora no próximo lado da peroxidase pode no gráfico por favor ah no gráfico sim então olha o que que a peroxidase faz a peroxidase é o contrário é quanto mais estresse você tiver mais você precisa fazer união de água com com esse oxigênio livre e lutar com glutatina então quanto mais você tiver quantidade de estresse quanto mais quantidade você tiver de oxigênio mais quantidade dessa enzima nota que como você vai aguentando o silício você vai diminuindo a necessidade de ter ela quer dizer isso é uma edição de estresse oxidativo entendeu se você necessita mais dessa enzima você vai produzir mais para então uma a catalase né é o inverso é a peroxidase ou antiverso um contrário do outro então quanto mais você tiver estresse oxidativo mais quantidade de peroxidase você tiver quanto menos estresse menos catalase você tiver ok ok essa aí professora Ana Oi professor escutei eu acho que o GISP de hoje é um GISP como é chama é um conglomerado viu Ana Paula professor Fernando e Eduardo estou gostando de ver e a mais hoje eu estou acabada de gripe professor hein professora vai ser isso aí é um dos assuntos que eu estaria eu vou ter não sei se eu vou ter que discutir de novo novamente aí no dia 21 ou 24 é um dos assuntos que eu ia tratar se Deus quiser se Deus quiser não vemos a hora da sua chegada tá bom valeu obrigado obrigada rontinelli pode fazer sua contribuição estão me ouvindo sim a dúvida quando falou o desgrane né mas o colega aí fez essa contribuição com relação a Arra 15 que ela não realmente não desgrana com facilidade e uma outra questão que eu queria perguntar não sei se você perguntar vou fazer uma colocação com relação ao desgrane que você fala que interfere na qualidade na comercialização do produto mas o que seria a aparência do cacho a má formação nesse desgrane que acontece ou na baga Jota é justamente na aparência do cacho né a gente vê essa dificuldade de comercializar a Arra 15 realmente ela não tem tanta tanta grane mas outras variedades que possuem essa característica né tem a facilidade de agranar ela afeta diretamente a aparência do cacho dificultando então a comercialização Ana só para entrar complementando isso aí quando você trabalha com uva de mesa que o desgrane é muito infeta na comercialização é quando você vai fazer embalagem aquela embalagem aquela embalagem que você compra no mercado na caixinha entendeu então se você tiver uma variedade que não tiver desgrana você pega a caixinha e não tem nenhum grão solto quando você pega uma variedade desgrana você começa a achar grãos caídos dentro da caixinha isso dificulta a comercialização entendeu por mais que você você vai tirar para comer entendeu do engasso mas aquela visualização de ter grãos soltos desmerece o produto só para colocar isso eu até aproveito Jonatas e Rondinelli e quem mais está com a mão levantada eu queria fazer uma rápida contribuição essa desqualificação do produto de granado mesmo quando em combuca não convém lembrar combuca teoricamente faz uma roupa uma maquiagem mas o produto fica completamente desqualificado e tem outro aspecto a uva não é lavada quando sai do campo para a mesa do consumidor então a uva de granada também cria uma facilidade de contaminação principalmente daquelas vagas que ficam soltas dentro da combuca e convém lembrar que é um efeito que assim eu num desse trabalho do silício como são três trabalhos a gente fica pensando como é que a gente vai evoluir uma das coisas que a gente chegou à conclusão professor e demais que a gente vai fazer é investigar se esse produto não tem algum efeito inibidor da biosíntese de atileno isso porque a gente percebeu que além dele diminuir a perda de massa no armazenamento atuou diretamente na diminuição do degrane e na desidratação do engasso que se manteve mais verdinho eu lembro que os meninos faziam isso sistematicamente na câmara fria acompanhando e é como se os tecidos do cacho envelhecessem mais lentamente mesmo com todo o evento que contribui para uma desidratação que é a cadeia do frio então nosso próximo passo deverá ser esse saber se o produto atua de alguma forma na inibição da biosíntese de atileno professora eu só queria complementar isso voltando para para a realidade da minha cultura que eu fiz um teste do silício já pensando nisso com a banana porque eu tenho que retardar ao máximo o etileno porque já aconteceu não me recordo qual produtor que ele fez uma aplicação de metionina que a gente sabe que ela é a percussora do etileno e aí a banana estava começando a maturação antes mesmo do cacho ter o enchimento eu fiz uma aplicação de silício em fundação via solo e acompanhei como testemunha que essa área onde eu fiz a aplicação o fruto teve um enchimento bem considerável comparado a outra área que eu não fiz e um dos fatores que eu tinha eu apliquei para inibir essa questão do etileno não sei ainda o que acontece lá ainda é uma investigação que eu estou fazendo e descobri outro fator que ele faz o controle osmótico na banana ou seja aonde teve a aplicação do silício eu demandei menos água a lâmina líquida foi menor do que na outra área também porque o solo ele ficava mais saturado ou seja a banana não estava extraindo água aonde o silício foi aplicado foi via solo ou via fobia água? via solo muito interessante em breve teremos a apresentação aqui no GISP sobre esse trabalho estou meio corrido mas a pretensão é essa um dos fatores eu quero concluir qual o caminho que eu vou seguir para fechar essa questão osmótica e também o reparto do etileno na cultura da banana sim Jonathan só uma complementação em relação à redução do etileno a maneira de você reduzir a produção do etileno é inibir a CCase uma enzima para a produção o elemento mais eficaz não sei se vai ser em banana ou em outras culturas mas para nós temos tido eficácia em algodão principalmente quando dá o frio que aumenta muito a produção de etileno é a aplicação de cobalto cobalto inibe a CCase e consequentemente reduz a síntese de etileno então eu proponho você fazer alguns testes nesse aspecto outro aspecto que tem isso aí é o receptor do indutor de etileno então se você quiser ter um indutor quer dizer uma indução menor e até eu até suponho professora que faça uma análise disso aí é avaliar os níveis de cobre níveis de cobre porque quanto mais cobre tiver a planta mais receptiva ela vai era isso aí professor falhou um pouquinho a chamada cortou um pouco se eu puder repetir essa última frase depois do cobre na realidade é o seguinte o receptor depois eu até posso mandar onde está escrito isso quando se aplica um produto que vai induzir a síntese de etileno ou a planta tem receptores para induzir a síntese de etileno como você tem lá um estresse que aumenta o etileno qualquer fator biótico abiótico que produz o etileno o receptor desse sinal a antena tem cobre a antena é cobre então se você por exemplo tiver plantas com maior deur ele quer reduzir esse problema do etileno e muitas vezes nós queremos aumentar o etileno por exemplo no caso do algodão eu quero derrubar mais a folha para o algodão ficar mais limpo para colher então eu preciso ter mais de etileno ao contrário que é o problema dele então o cobre é um receptor então eu recomendo que analise que veja a redução no final de ter níveis de cobre alto para que reduza essa recepção para a síntese de etileno é isso aí obrigada professor jonathan manu no caso eu só ia colaborar com a pergunta que o rodinelli fez para a ana paula só que aí meu microfone não estava funcionando tive que entrar e sair da sala viu rodinelli sobre o seu questionamento em relação a como o degrana pode contribuir ou influencia na na depreciação do da uva em si o que acontece quando acontece a degrana que a baga sai do cacho mesmo ela ficando na convuca que foi aquilo que o Fernando comentou existe um aspecto além disso dessa baga sair do cacho que é ter uma aparência que geralmente o pessoal costuma chamar de cacho banguelo e aí quando você expõe isso no mercado principalmente no mercado um pouco mais exigente o consumidor vai acabar querendo ou não deixando aquela uva de lado então quando você manda uma uva dessa por exemplo no mercado como o Tesco que é um mercado britânico que é muito exigente é notório que os relatórios que voltam lá deles são relatórios negativos que o público não está tendo uma boa aceitação em relação à variedade e aí um outro ponto interessante comentar que a degrana querendo ou não contribui e que acaba certa forma tornando depreciando o produto é essa baga degranando você expõe uma área que é a parte do pincel e aí você aumenta consequentemente a parte desidratação de engasso e aí quando você tem esse gasto desidratado fica um aspecto feio geralmente a gente costuma chamar de engasso torrado nos relatórios vem como browning também é um fator de depreciação e aí é outro fator que o consumidor ao chegar lá no mercado olhar para uma variedade que está com bastante baga degranada engasso escurecido com aparência feia olhar para uma variedade do lado que aparentemente agrandou menos engasso está um pouco mais verde aparência melhor com toda a certeza eles vão preferir aquela variedade que tem aparência melhor principalmente levando em consideração se for mercados exigentes como por exemplo texco que é o mercado britânico ou o mercado americano ok? sim, sim com certeza só complementando aí a sua questão Jonathan você falou texco você falou sacola não é isso? porque texco é eu não estou falando isso gente com buca é assim eu trabalhei nesse setor com uva trabalhei 10 anos com uva apesar de gostar muito da cultura da banana minha vida na banana eu trabalhei 10 anos com embalagem de uva e trabalhei com praticamente todos esses supermercados ingleses europeu e americano e um dos fatores que a gente observou o que provoca a degrana é o tempo colheita a embalagem dessa fruta ou seja quanto mais tempo essa fruta passar no campo ela começa o processo de desidratação e aí leva muito tempo para chegar ao pé aí chega ao pé que você tem que controlar a umidade relativa do ar que tem que estar acima de 80% que é outro fator que provoca a degrana por causa da desidratação do ingasso e também do pet cello aí eu perguntei com relação a qualidade é porque é o seguinte no próprio tesco que a gente embalou o cumbuca existe um protocolo desse supermercado que é justamente o número de peças que pode ir dentro dessa cumbuca e quando degranava o cacho que esse cacho carrabanguela esses cachos eram partidos ao meio e aí tirava esse problema não era nenhum problema porque o inspetor estava lá fazendo todo esse trabalho o número de peças dentro da cumbuca atendia o protocolo e aí ela era aprovada por isso que eu perguntei com relação a cacho a baga propriamente dita esse fato quando a uva está desgranada dentro do sim Rondiné nesse caso que a Ana Paula está falando está falando em relação a desgranada da uva mesmo da baga acontece isso da gente pegar o cacho colocar em partes menores que até dentro do protocolo que eles mandam lá tem a quantidade que você pode mandar de cachos completos e complementos contrapeso eles mandam isso e a gente vai e segue o padrão que eles pedem agora isso se for por exemplo o cacho pequeno sabe pedaços do cacho ok agora se for por exemplo a baga degranada do cacho no fundo da cumbuca aí já é um fato de apreciação exato quando a gente identifica essa degrana a gente já descarta esses cachos aí eu acho que ela quis colocar essa observação que o cacho é totalmente descartado sim, sim perfeito ok Ana Paula pode continuar pronto em relação ao final eu repasso as perguntas do chat tá ok tá ok vou passar aqui essa parte que a gente já falou aqui foram os resultados de degrana né discussão muito boa muito boa só uma coisa aí que ficou faltando qual é o aceitável de degrana pra uva a 15 lembra aí que muita gente fez informação a 15 ela realmente degrana é muito pouco alguns mercados colocam esse limite até um de um a três né mas geralmente não chega a isso algumas uvas tem um tem o maior de degrana e os mercados aceitam um pouquinho mais mas a 15 em si tem alguns mercados o limite é um de três é só para ficar mais claro em relação a esse resultado é que você está falando aí 60 dias depois do armazenamento então esse é o degrana acumulado da colheita até 60 dias ou é o degrana feito somente a 60 dias não foi o acumulativo toda semana a gente fez esse teste de degrana forçando induzindo o mesmo e aí após 60 dias a gente obteve esse resultado 60 dias de armazenamento bem vamos agora falar só um pouquinho sobre a proatividade né é Jonathan ou Eduardo não sei se tu tem esse número de toneladas eu tenho aqui acredito que eu não coloquei mas eu vou citar aqui para vocês eu volto a minha apresentação e pronto ótimo a gente observou também esse aumento de produtividade né nas plantas a gente fez isso esse resultado foi expresso por quilograma por planta no caso né os meninos que foram para a colheita colheram as plantas de cada tratamento e a gente observou esse resultado né tratamento testemunha né que não obteve o produto ele apresentou 18.89 quilogramas por planta e o o que mais apresentou a produtividade foi o o T3 né 750 gramas com 26.65 gramas Jonathan vai ou Eduardo vai mostrar para vocês isso em toneladas eu tenho aqui mas eu prefiro que vocês visualizem eu não coloquei esse gráfico aqui no meu então observamos né o aumento significativo da produtividade T4 obteve a maior produtividade em relação a quilogramas e essas foram as nossas conclusões é antes de falar das conclusões Ana eu até quero quero prestar chamar atenção de uma coisa quando a gente usa usar o termo significativo para expressar algum média maior talvez seja o caso da gente substituir essa terminologia por um aumento nos valores médios algo assim porque nesse caso não foi possível fazer análise estatística eu não estou lembrada teve análise estatística para esses dados não nesse caso não teve a gente observa apenas o peso médio não teve análise estatística ok bem aqui é só um resumo de tudo que a gente viu a massa fresca não apresentou diferença estatística as proteínas não foram influenciadas também não apresentaram diferença estatística a maior atividade de enzima antioxidante catalase foi no tratamento T1 da peroxidase também foi no tratamento T1 e houve uma redução significativa da taxa de degrana essa sim teve uma análise na análise estatística apresentou diferença e por fim um incremento na proatividade eu passo a palavra agora para o senhor Eduardo que vai colocar outra apresentação para a gente estar com cuidado antes de repassar para o Eduardo eu vou repassar as perguntas que estão no chat tá ok só um momento Mariano colocou uma curiosidade no chat sim se você tiver com seu celular para acompanhar também se você achar melhor ele colocou na disponibilização do silício no solo só é absorvido pela planta pergunto isso porque dependendo da forma em que este se apresenta pode complexar com alumínio na solução do solo com a possibilidade de este quando na irrigação ser levado para a camada do subsolo facilitando a difusão do enraizamento pergunto se houve uma quantificação do silício na absorção da planta foi total a ação do silício só se dá via absorção foliar ou via comum a relação do silício e do solo comparado com a absorção silício e folha apresenta diferença que se refere à absorção e uso da planta entre aspas achava melhor ir por partes não era não doido é o texto ficou muito grande por isso que eu pedi para ir acompanhando pelo celular vai ajudar Ana Paula Jonathan e Elton que acompanharam via solo o professor Fernando também já levantou a mão vamos lá por partes bom experimentar e vai via foliar nós também fizemos o experimento via solo e quem conduziu ele foi Jonas e Elton então acredito que eles podem responder melhor sinto-se à vontade os meninos Elton eu vou responder grande parte das perguntas sobre o tratamento difícil eu vou explicar uma parte porque eu sou usuário há muitos anos de terra de atomácia via solo inclusive ainda tenho clientes que usam uma porque na região que eles estão tem uma mina de terra de atomácia e o custo para eles pela geolocalização deles mesmo o solo fica econômico quando a planta tem que entender como é que a planta absorve o silício o silício que está no solo ele fica não dissociado fica com carga zero ele vai ficar na solução do solo e vai entrar no mesmo processo que entra o ácido bórico não dissociado o silício e o bórico entram passivamente semirradicular e eles adentram a planta via aquaporinas dentro da planta daí com um pH mais neutro eles acabam dissociando está dissociando o caso criando carga e sendo utilizado nas estruturas respectivas então essa é um modo disponível então quando está vítreo que nem a professora falou lá na na sílicas ele não está ele não está disponível nem nas argilas né que está na forma difícil agora quando se joga uma terra de atomácia via solo e ela acontece esse silício quando cai no solo dissociando ele ele realmente ele tem uma atividade de se ligar ao alumínio e tem trabalhos feitos já e eu inclusive eu tenho dados sobre isso que ele pela atividade que ele tem é muitos muito fósforo que está de uma forma não disponível porque ele foi ficou fixado pelo alumínio e pelo ferro a gente nota que muito desse fósforo que ficou através dos anos essa reação perdão do silício acaba liberando a gente chama de fósforo velho né de solo isso eu tenho comprovação nesse aspecto que tem então isso é real inclusive eu tenho tem área de clientes que com esse ano ano passado esse ano principalmente que o preço do insumo está muito caro de fósforo potássio coisa ele se absteve de colocar fósforo porque os níveis estão bem bons e realmente a gente fez teste um ano colocando fósforo ou não colocando fósforo a gente não via diferença nenhuma porque os níveis de fósforo estão bons isso é um aspecto que se tem realmente se você tiver silício livre e você jogar via perfil de solo e ele conseguir descer via fertilização você vai ter uma ação mitigadora desse alumínio em camadas mais profundas como também o boro faz isso não só o silício boro também mitiga alumínio em profundidade inclusive tem um trabalho de Michigan que os caras aplicam um boro para mitigar ou diminuir o efeito do alumínio em sistema radicular profundo eu posso achar esse trabalho e depois passar para o pessoal aí então esses dois elementos tem claro que o custo disso muitas vezes como a professora colocou é tecnicamente possível mas economicamente muitas vezes não é viável pelo custo para fazer isso então muitas vezes o uso tá o uso de picações pontuais via folha você tem um ganho nesse aspecto né é relacionado a esse processo de melhora da planta contra esse estresse biótico a biótica ela pode sofrer né e realmente ele comprovou que a planta sofrendo menos estresse né ela precisa menor volume dessas enzimas para se proteger contra esses estresses oxidativos só contribuindo um pouquinho com essa pergunta de Mariano aqui nas nossas condições Mariano nós não temos problemas com alumínio fitotóxico então nesse caso o objetivo do silício não tem esse propósito né aplicado via solo porém esse relato que o professor traz aí em relação a disponibilizar fósforo é um alvo interessante e que importa bastante para a nossa agricultura mas nós aplicamos ele numa empresa com a fazenda com sinal de áreas imensas são chegou a 400 400 hectares de uva né isso eu sou mas eu nem lembro na via solo e a fazenda mostrou um total desinteresse pelos resultados exatamente por causa do operacional então o custo benefício não compensava muito embora a terra de atomácia seja muito barata a gente ainda testou com doses maiores professor exatamente para consolidar alguns resultados mas eles não se interessaram não inclusive depois nós pegamos essa experiência do silício via foliar com bomba costal e os meninos trabalharam com atomizador de 600 litros 600 foi isso Lélcio Jonas 600 litros e era aplicado via atomizador foliar aí sim resultados muito legais só não foi melhor porque foi um período de intensas intensas chuvas como poucas vezes se vê aqui no Vale professor mas é interessante que essa pergunta que eu fiz provocou uma coisa que poderia ser uma solução para o problema de importação de fósforo de fora do país uma vez que você tem aquele fósforo que o professor Fernando acabou de explicar que poderia ser reaproveitado utilizado do lado de atomizador um estudo maravilhoso porque aí a gente fica um pouco mais independente daquela exportação que está encarecendo tudo achei maravilhosa essa resposta e novamente o GISP me mostra que algumas coisas que parecem uma curiosidade podem se tornar algo especial aí cabe aquele resultado que vocês têm que naquela época era economicamente viável que ele se torna uma ferramenta de produtos de casa os tempos mudaram de um ano para cá muito obrigado pela resposta de nada Mariana aproveitando aqui a deixa quebrando um pouquinho a sequência aí a oportunidade desse debate ser presencial com o professor Fernando está se aproximando viu decida se vai vir ou não eu acabei de chegar de lá de Fortaleza e realmente como eu também sou estudante de aumento do professor não vai ser possível para mim então você não tem de quanto eu teria adorado justamente nesse congresso apresentamos algumas sugestões para as empresas que estão utilizando os óleos essenciais três deles se interessaram com o que a gente está fazendo e é isso justamente que eu estava querendo conversar com vocês não vai ser possível agora mas como eu me comprometi com vocês muito provável que a gente vai encontrar uma possibilidade de ir aí em Petrolina e instalar os dispositivos lá com vocês não sei quando não me comprometo não sei quando porque tem essa essa questão e a outra novidade nós aprovamos um projeto de centelha e estamos atrás de parceiros e vou precisar da ajuda de vocês inclusive do professor Fernando aí de repente ele tem algum conhecido que a gente possa entrar em contato e fazer isso tá estamos na segunda volta seria uma maravilha que a gente conseguisse isso aí muito obrigado professora pela oportunidade obrigado também já posso repassar outra pergunta ou alguém tem mais alguma colaboração a respeito da mesma pergunta de Mariano Mariano eu só queria complementar na verdade não é bem complementar e até perguntar ao professor Fernando se ele já tem visto algo parecido porque tem eu não vou citar nome mas tem pesquisador pesquisador é consultor que ele está trabalhando em silício acreditando na transmutação do silício para fósforo não sei como é que isso vai acontecer mas o que tem observado em áreas que foram aplicados silício e não foi aplicado fósforo o TO de fósforo aumentou no solo eu acredito se me permite a minha impressão o professor faz muito tempo que o professor Fernando tinha comentado que tem um pedaço do fósforo que não é absorvido pela planta e ele fica se acumulando provavelmente o uso dessa terra deve ter um meio que ainda não está muito profundamente estudado que permitiu a liberação para o chamado fósforo o que ele comentou não sei se esse raciocínio é aquele que eu peguei exatamente para sugerir essa questão professor Fernando eu venho com você quando você faz uma análise de solo e você analisa o solo você faz a análise do fósforo disponível dificilmente você faz o fósforo total então qualquer solo que você vai analisar o fósforo total mesmo solos nunca aplicados o fósforo eles tem nível de fósforo mais alto do que realmente o disponível eles estão oclusos no solo fixados a argila ou alumínio e ferro porque em pH bem ácido primeiro quem prende o fósforo é o ferro depois de pH um pouquinho acima quem prende o alumínio não é só o alumínio que prende o fósforo o ferro solos bem ácido o ferro o primeiro elemento que prende o fósforo depois o alumínio então você faz uma análise de solo nunca botou fósforo tem a análise do analiso está baixo mas no total ele tem mais então você aplica a fonte de silício aquele fósforo que não está aparecendo na análise ele vai aparecer disponível ele vai retirar daquele solo com teorias mais baixas e vai expor um professor meu falava diz que era o fósforo enrustido aquele fósforo que está no armário ele vai aparecer lá vai se demonstrar claro que em lavouras que você aplica fósforo você tem um volume de fósforo total bem mais alto vou te dar um exemplo você pega um solo argiloso que você vai lá e coloca 100 pontos de fósforo em solos cultivados você realmente vai conseguir com a eficiência econômica tendo boa correção do solo TH bom você vai ter lá o que 20 25% em solos com teor de argila abaixo que é um solo leves com teor da matéria orgânica mais alta você chega a 30% 35% daquilo que você aplicou você consegue resgatar aquele restante vai ser preso no solo já que fósforo você não tem aspecto de lixiviação normalmente no solo você não tem essa perda então ele vai ficar o que preso os óxidos de ferro e alumínio do solo ou as paredes das argilas que você tem no solo fica fixado agora quando se joga silício e silício tem um poder de resgate quebrando essas ligações quebrando essas ligações e tem que trabalhar nisso e eu baseado nisso com alguns produtores já com 30 40 anos 50 anos cultivando somando o nível de fósforo colocado na área lá você tem toneladas de fósforo preso e esse uso de silício principalmente ele não retira tanto do alumínio que é preso mas do ferro que foi preso entendeu que tem uma ligação um pouco mais fraca e aí libera esse fósforo que ficou preso Mariano claro que nós poderíamos resgatar muito fósforo que nós temos no nosso solo através disso mas tem um porém tem interesses muitas vezes de alguém que muitas vezes não acha que isso seja potencialmente tipo assim para algumas empresas isso não é econômico entendeu não é não é salutar ela não precisar vender entendeu então isso complica a história então eu por exemplo agora trouxe de uma mina do Paraguai esse silicato na base de terra de atomás estou testando aqui na minha idade experimental para ver que nessas condições de solo aqui do Cerrado elas tem a mesma tendência que tem nos solos lá que eu trabalhava em solos mais edilosos lá nos solos latossolos lá do Paraná e do Paraguai é um de solos mais pesados com anos mais à frente de cultivo e dosificação de fósforo que nesses solos aqui que são solos mais interpensados mais recentes não com tanta idade de aplicação desses fertilizantes para ver o quanto disso eu consigo resgatar eu já fiz um teste no ano passado já tem um pré-valor mas eu quero fazer uma sequência de mais de 3 anos para mim ter uma acurácia e um acerto melhor de 100 eu acho extremamente importante professor porque você imagino que você tem conhecimento profundo a respeito o fósforo ele se apresenta em diferentes formas tanto que por exemplo na química antiga se falava em meta orto e piro de maneira semelhante acontece com o silício por isso que quando o silício está presente por exemplo ele roa aquela capacidade que o fósforo tem pegar uma duas três moléculas do água e libera o fósforo daí que aquela sua colocação é perfeita com relação a isso agora quanto àquela questão que você colocou veio à minha cabeça a mesma questão que está sendo bolada aqui no Brasil nós estamos com dificuldade de importar principalmente os insumos que são necessários para a produção agrícola ocorre que se isso continuar a resposta nós já estamos a caminho embora aquilo que pareça também envolve outras questões econômicas sociais aquele que já tem o mercado todo diria ser sistematizado que envolve mão de obra etc eles não querem abrir que nem o petróleo nós já temos as energias alternativas mas continuamos a usar ele porque fecharia muita coisa segundo a cabeça dele não sei se o senhor ouviu falar ou de repente estou tendo um surto vamos dizer assim nesse tipo de raciocínio nós queiramos ou não me parece que o mercado dada a dinâmica porque não está com essa situação vai ter que começar a abrir essa brecha e justamente o senhor colocou está fazendo os testes o registro que o senhor está tendo muito provavelmente que alguém vai usar vai fazer investimento quando tiver mais pressão no que tange a limitação da aquisição daqueles insumos agrícolas e um belo dia vai dizer não eu vou investir e vou fazer aquilo que foi iniciado aqui com os consultores no caso o senhor e outros não sei se estou falando alguma bobagem mas a minha visão é essa gente eu vou passar a fala agora para o Eduardo para ele apresentar fazer a apresentação dele só não dar tempo ao final da apresentação dele eu passo a oportunidade para as perguntas e intervenções novamente só para comentar ao Mariano e ao professor e aos demais colegas aí do grupo nós temos essa situação que o Mariano colocou de nós recuperar esse fósforo que nós estamos fósforo velho que eu comentei mas também melhorar a performance dos fósforos novos que nós estamos adicionando isso é muito importante mudar um pouco essa linha de ter que botar para cada fósforo que a planta realmente absorve tem que colocar 5 entendeu nós temos eu tenho testado também uma alga marinha tá é que é elitotame que tem tido muito bons resultados na eficiência do fósforo que eu estou adicionando e agora eu estou notando também que ele tem alguma interferência porque ele é um silicato também é uma alga silicatada de recuperação daquele fósforo também é daquele fósforo também que eu digo assim que eu estou aportando tá então já tem empresas hoje vendendo fósforo com elitotame entendeu já estão já estão lidando elitotame então isso é importante também que se faça e seria importante professora Ana Rita vocês também fazerem essas culturas perene o uso dessa desse produto à base de alga litotame para ver a a a performance nessas culturas de vocês aí também com certeza professor coincidência feliz recentemente o dono do produto me fez exatamente essa proposta a gente fazer já um novo trabalho com esse mix da terra de atomácia dessa fonte ative-se com mitotame pois está bem só registrando novas possibilidades felizmente vocês tiveram a ideia antes de mim aqui mas a gente vai falar quando o senhor estiver aqui sobre os nossos resultados via solo tá bom continuando Edu pode iniciar obrigado Manu bom aqui nós temos outros resultados desse trabalho e vou começar pelo objetivo acho que o objetivo o meu Paulo já comentou então vou pular bom vou começar com materiais e métodos o período do experimento foi de maio a agosto de 2021 no N9 o porto encher que era pausen 1103 sistema dilatada irrigação por difusores e no espaçamento 3,5 por 1,5 como vocês observaram o delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 5 tratamentos 4 repetições aqui nós temos os tratamentos e o croquis como já foi demonstrado ela também já falou sobre aplicações tratamentos como foi feito e das análises estudadas foram taxa estimatória líquida área foliar específica índice de grana traços de semente produção por planta e perda de massa fresca no armazenamento aqui nós temos na figura 1 a área foliar específica que é o espaço que a folia teve por grama de massa seca e de acordo com isso foi observado que de acordo com o aumento da dose de silício houve também um aumento gradativo da massa da área foliar específica ou seja de acordo com o aumento da dose de silício foi aumentando o espaço que uma grama de massa seca ocupava na folia e houve dois momentos de análise que foi 47 dias após 47 dias após a poda e 67 dias após a poda e também houve um crescimento de acordo com o aumento da dose do silício aqui é falando sobre a área foliar específica e aqui nós temos análise de taxa assimilatória líquida então de acordo também com o aumento de silício houve o aumento da taxa assimilatória líquida da folha onde a gente tem aqui informação de gramas por decímetros quadrados por dia e de acordo com isso houve uma taxa na área não tratada de 6 gramas por decímetro quadrado dia de massa seca e na dose com o maior resultado que foi de mil gramas por hectare houve 7,45 gramas por decímetro quadrado por dia com isso realmente demonstrando que houve um aumento na taxa assimilatória líquida acho que não está apresentando aqui nós temos as análises de perda de massa fresca tratadas com diferentes doses da TIVASI no final de 60 dias após armazenamento na câmara fria onde foi observado que a testemunha absoluta houve uma perda de massa fresca em torno de 2,4% onde as doses de 750 mil gramas por hectare houve uma menor perda de massa seca massa fresca que foi de 1,84% em 2,14% porém sem diferença estatística resultados por planta Ana Paula já comentou e aqui nós temos a estimativa de produção por hectare e você observa aqui que teve um aumento de produção por hectare com aumento da dose do silício onde a testemunha absoluta teve aproximadamente 36 toneladas por hectare e a dose de 750 gramas por hectare teve uma produtividade de 50 toneladas por hectare com diferença em torno de 15 toneladas por hectare com aplicação de 750 gramas por hectare de ativa silício silício foliar o índice de grande Ana Paula já comentou também vou passar e também avaliamos o tipo de traço de sementes que tinha nesses tratamentos porque quando a planta está sofrendo por estresses abióticos ela tende a a linha desenvolver a semente para assim permitir que haja uma semente útil para germinação como a raquins ela é uma uma uva que não tem a semente desenvolvida então quando ela está sofrendo com esse estresse tende a desenvolver a semente e analisando essas uvas observamos que não houve diferença do tipo de traço de sementes nos tratamentos com silício concluímos então que as doses do produto comercial ativo SI aplicadas via foliar aumentaram a média da área foliar específica a densidade estomática e diminuíram significamente o degrano induzido de videiras a raquins em relação às plantas não tratadas valores médios da taxa de acimação de carbono variação perda de massa no armazenamento e produção indicaram bons resultados nas doses de ativo SI e obrigado Ana pode falar logo após o professor Fernando também está com a mão levantada então tá professor pode falar eu não vi não aí depois eu repasso as perguntas do cheque que estão lá tá? Dá vontade professor relacionado a essa questão de de melhora de produtividade em geral vocês vão notar que isso está relacionado a fotossíntese líquida então se eu tenho uma planta que fica melhor protegida quanto a interpérie principalmente né quanto o estresse abiótico tá você tem um período maior de estomato aberto fazendo fotossíntese e vai ter um período menor de período de fotorespiração então o ganho relacionado a isso é progressivo tá muitas vezes até o uso desse produto da base silicato a gente assusta tá agora outro aspecto que tem também que com essas plantas melhores nesse aspecto também elas também ficam menos propensa a estresse bióticos né que é praga doença então a planta gasta menos fotossintatos para produzir compostos fenólicos né ou compostos especificamente para combater essa essa doença então o somatório de ter um aumento da fotossíntese líquida porque a planta fica mais tempo de você fotoativa e menos tempo no processo de oxidativo isso faz com aumentar isso bem agora isso é uma coisa que tem que ficar bem relacionada a vocês aí que o fornecimento de água vai influenciar bastante nisso aí quer dizer se a planta tiver mesmo nessas condições de aplicação ela tiver por exemplo uma uma limitação do volume de água disponível isso pode ser não ficar tão evidente muito bom professor eu queria pegar um gancho aí na fala do professor e tentar também elucidar o significado prático dessas variáveis que o Eduardo muito bem colocou aí primeiro em relação à área foliar específica ele chamou bem atenção para biomassa alocada por unidade de área isso é muito importante porque você tem várias formas de medir área foliar e massas e fotossíntese nós buscamos correlacionar variáveis que se assemelham em relação à biomassa alocada determinada através de massa seca exatamente porque na uva de mesa conduzida sobre latada eu já tive a experiência de utilizar o hirga algumas vezes e vi como há variabilidade em função das leituras e não me deixaram com dados pouco confiáveis então eu investiguei pesquisei fui sempre para o lado mais simples e que nos dão resultados com uma certa robustez e exatamente a boa e velha massa seca frase que eu extraí do professor André boa e velha massa seca acaba ajudando a gente a entender direito essa variável então seria a área foliar específica a biomassa alocada por unidade de área que como o Eduardo muito bem explicou aí aumentou em função das doses e do tempo é uma variação temporal da biomassa alocada e aí quando a gente vai do para fotossíntese líquida taxa de acimação líquida de carbono ela reflete exatamente esses resultados a biomassa alocada nos traz também esse reflexo na fotossíntese líquida lógico em função daquela abertura estomática que nas plantas tratadas mostraram uma quantidade de estômatos menores trabalhando mais do que estômatos grandes então isso refletiu na fotossíntese líquida que é o balanço final entre o que a planta fabricou o que ela gastou em fotorespiração e o que ela gastou em respiração e aí lá na frente só para consolidar essa informação do ponto de vista mais aplicável e aplicado melhor dizendo o porto enxerto que essa planta está estabelecida é o PAUSE 1103 eu trabalhei muito com ele em uva de suco uva de vinho e é um porto enxerto tolerante à seca porém é um porto enxerto que não é muito bom para a parte de problemas de solo como nematóides por exemplo e nós fizemos essa avaliação também eu não lembro o resultado Eduardo que não está aí se a gente teve melhoria no desempenho da planta em relação a nematóides nesse solo não lembro não está nesse trabalho então assim o que a gente percebe com tudo isso juntando os resultados que a Ana Paula expressou mais esses que foi do TCC de Diogo que Eduardo apresentou a gente percebe que só há ganhos quando o tratamento as plantas são tratadas com terra de diatomáceas porém volto a falar é importante observar efeitos cumulativos tanto a nível de superfície foliar quanto a nível de metabolismo porque essa avaliação foi apenas em um ciclo portanto não são os resultados mais conclusivos que a gente tem lógico que convém estudar por pelo menos dois ciclos para a gente ter dados mais robustos mas não resta dúvida de que esses resultados agradaram tanto o viticultor que ele adotou os tratamentos com terra de diatomácea no manejo das uvas Arra 15 e o interesse dele é pela dose de mil gramas por hectare ótimo Ana eu vou repassar aqui as perguntas que estão no chat tá a pergunta aqui para a Ana Paula é Marcos Pimentel perguntou se usou alguma abordagem molecular repete aí por favor Manu eu não achei que vocês se vocês utilizaram alguma abordagem molecular não não a gente não utilizou e aí é uma pergunta de Denilson a Arra 15 tem uma resistência boa ao degrane mas qual das fases ela apresenta maior índice de degrane tem alguma fase que ela apresente algum índice maior de degrane o degrane só é avaliado após a colheita então uma fase fenológica que ele vai ter mais degrane a gente nunca avaliou não é outra pergunta de Mariano ele perguntou o degrane contínuo mencionado foi feito no mesmo cacho ou em outro foi o mesmo cacho eu acho que daí já vai ajudar o entendimento da resposta para Denilson não talvez ele quis referir esse tempo após a colheita qual foi a fase que teve no Instagram foi nas últimas avaliações em torno de 50 a 60 dias acredito que foram feitas todas as perguntas que estavam aqui no chat então eu queria falar um pouquinho com o Marquito Pimentel Marcos de fato a gente não fez nenhuma abordagem molecular na verdade o que nós fizemos nesse trabalho foi ajudar a posicionar a melhor dose do produto comercial para videiras foi uma demanda de um membro do GISP inclusive o Rafael Veras não está descartado a gente evoluir com outros estudos nesse sentido inclusive nós temos uma orientada minha e do professor Marco Mazut que aqui está que vai estudar já agora a parte uma outra variável que envolve indução de resistência só que essa moça vai retardar um pouquinho o trabalho porque ela vai fazer um curso no exterior vai ficar um ano lá aí quando ela voltar a gente vai dar continuidade então a gente vai olhar para a indução de resistência e o nosso foco ainda não é molecular mas a gente já vai avaliar algumas alguma performance histológica das plantas verificando avaliando calibre de feixes vasculares e dá uma atenção maior também a parte radicular então inclusive nesse trabalho são três a gente chegou a fazer estudos de raízes mas ainda como eu disse não tem abordagem molecular mas a gente está buscando um refinamento maior para tentar entender melhor essas respostas e o próximo passo vai ser esse indução de resistência e avaliação histológica e histoquímica até começamos a histoquímica não foi? começamos sim foi em raízes Maria não estava com a mão levantada? pois é minha internet acelou e caiu eu tive uma curiosidade nova quando vocês se referiram a área foliar veio na minha cabeça se tiveram algum tipo de estudo que vesse o efeito da densidade da área foliar em relação à produção eu quero falar sobre isso veja bem eu já eu conheço bem os estudos de densidade de área foliar a gente chama de número de camadas de folhas para avaliar toda a expressão vegetativa da videira só que nós usamos eu fiz esse trabalho fora do Brasil e no Brasil com a mesma variedade que foi uva cirá e aí o que eu posso dizer em relação à uva de mesa é o seguinte as intervenções em verde são muito intensas então a gente precisa fazer alguns manejos da folhagem eliminando inclusive excesso de folhas eliminando brotos então é uma variável que eu diria que não tem uma metodologia muito refinada para a gente avaliar dessa forma que eu fazia na uva de vinho porém a gente tem uma uma quantidade mais ou menos de uma densidade de brotos por metro quadrado de copa que a gente utiliza como referência no período em que há uma maior demanda por pulverizações a gente precisa abrir um pouco no entanto essa área é uma área que sofreu cobertura teve cobertura por causa do período das chuvas então a gente independente do manejo da parte aérea com esse equilíbrio da densidade de brotos só para tentar resumir um pouco a densidade de brotos o ideal é o seguinte a gente deixa faz um processo de desbrota e depois quando o sol está batendo a gente olha para o chão e tem que ver o solo bem rendilhado se o solo estiver muito aberto ou muito fechado está acima ou abaixo e no caso da Raquinze em particular o aspecto green das bagas que é um padrão verde ele é muito exigido pelo mercado então se ela pegar muita radiação ela começa a desenvolver um amarelo âmbar e o mercado inglês principalmente que compra muito dessas uvas não aceita então a gente é comum aqui no Vale vocês vão ver quando vierem para a nossa conferência é o uso da plasticultura vários tipos de cobertura desde a rafel do TNT plásticos que tem os plásticos na verdade é só a forma de falar o plástico em si não é usado mais tem vários tipos de materiais sendo testados aqui no Vale para aumentar essa proteção seja em relação a molhamento foliar por causa da incidência de milde ou até mesmo para controlar a incidência de radiação e melhorar o padrão de cor mas o número de camada de folhas que é essa questão da densidade de massa verde de massa vegetativa é uma variável que precisa ter uma metodologia muito mais refinada para se trabalhar com mais eficiência nas uvas conduzidas e latada e ainda tem uma outra variável mais difícil de controlar Mariano os porta-enxertos tem alguns porta-enxertos que na compatibilidade com a copa eles acabam atribuindo muito vigor e aí você já tem uma intervenção tem que fazer intervenções em verde ainda mais intensas para controlar esse excesso de vegetação imagino que também deve ter uma grande preocupação no que tange aos efeitos na parte axiada e adiarsada a fórum uma vez que tem a possibilidade de ter o ataque seja de fungos ou pragas sim eu até aproveito para lhe deixar mais tranquilo em relação a outro aspecto nós estamos desenvolvendo um outro trabalho o PCC de Maiara purificação ela não está aqui hoje deveria estar vou puxar as orelhas é uma demanda também de uma fazenda aqui da região inclusive uma fazenda de pesquisa e esse trabalho visa exatamente promover a desfolha precoce dos brotos brotos com 14 dias e com essa desfolha precoce a gente promove a substituição da atividade fonte e 14, 15 dias depois todo o ramo está recomposto e a gente está avaliando aspectos histológicos e provando que o desempenho das folhas remanescentes no broto substituem rapidamente a atividade fonte primeiro porque a videira é uma planta sarmentosa segundo essa é uma prática que se for feita em outras plantas por exemplo manga se for desfolha precoce adeus qualidade de fruto o fruto nem cresce na uva não recomposição da atividade fonte se dá com muita rapidez e o nosso estudo versa pela parte uma componente bioquímica e uma componente histológica que é a mais forte para provar essa recomposição da atividade fonte exatamente visando essa necessidade de desfolha precoce só uma curiosidade professora porque eu estive aí justamente um dos comentários que foi feito quando estive visitando o campo não sei se o menino se lembra foi o uso dos plásticos em função a isso e aí vem aquela pergunta que eu queria fazer e nesse caso aí vocês têm imagino que no campo pelo menos que eu verifiquei você tem um controle rigoroso sobre irrigação nesse procedimento eu não sei se esse esse dado também poderia afetar uma vez que por exemplo não sei se isso acontece mas eu estou acompanhando uma vez que eu pretendo me especializar em fisiologia para aplicação de ovos essenciais no que tange ao controle das pragas provenientes do manejo comum não sei se vai ser possível tanto que a ideia é colocar e instalar lá como eu lhe comentei por isso que estou querendo essa informação no momento em que vocês fazem por exemplo aquela desfolha necessária para poder ter aquela nova brota como é que fica a irrigação? Toda irrigação independente dessa prática assim como qualquer outra prática ela é determinada através de coeficientes de cultivo CARC que determina qual é a lâmina de irrigação de acordo com a fase fenológica da uva na plasticultura existe também todo um controle por causa da umidade que fica no ambiente quando está coberto então a lâmina de irrigação também é adequada para esse manejo como um todo a irrigação na videira na uva não é igual do início ao fim determinada de acordo com a fase fenológica o tipo de manejo que você está empregando e ao mesmo tempo também o tipo de uva sim nesse caso não o tipo de uva por aptidão eu diria uva de suco e de vinho uva para processamento a gente irriga de uma forma uva de mesa que promove enchimento de baga é de outra forma tá certo então muito obrigado de nada Manu acho que já podemos encerrar né já está perto das nove a não ser que ainda tem perguntas aí não já foi repassada todas as perguntas do chat tá bem então eu quero dizer a Ana Paula que ela trouxe ela fomentou uma rica discussão um debate muito legal e foi muito bom revisitar esses trabalhos lembrando que o TCC de Ana Paula assim também como esses dados que Eduardo apresentou foi do TCC de Diogo e o outro que foi o de Lubarino todos três envolvendo essa fonte de silício estão disponíveis no Releia que é o repositório de trabalhos que são feitos lá pelo nosso campo zona rural lá do IEF Sertão então qualquer pessoa pode acessar esses trabalhos e encontrar esses dados com a outra abordagem né assim discutindo mais aprofundadamente primeiramente primeiramente quero agradecer muitíssimo Ana Paula por disponibilizar o seu tempo para estar conosco e trazer esse tema bem bacana Eduardo por substituir tão bem Diogo Marinho até porque você participou desse trabalho né do início ao fim verdade e Manu pela moderação sempre com toda simpatia e eficiência mas eu quero agradecer especialmente aos participantes ao professor Fernando Mariano Rondinelli então sempre aqui trazendo as discussões à tona fica muito legal esse debate muito obrigada ao seu sinal Manu eu encerro a sala verdade Ana antes de encerrar eu também queria agradecer né ao Edu por ter a função do Diogo apresentou muito bem muito obrigada Edu e obrigada Ana Paula né a gente sabe da correria que é lá na fazenda e ela na correria e do dia a dia tirou um tempinho e veio aqui prestigiar a gente com o trabalho que ela também participou então obrigada Ana e obrigada a todos vocês que sempre estão aqui ajudando a gente colaborando e não esquecendo gente qualquer tema que vocês quiserem ajude a gente lá vão lá no Instagram tem a caixinha fixada coloca o tema de vocês que a gente tenta trazer aqui então muito obrigada a todos quinzenalmente estamos aqui então daqui a 15 dias nos vemos de novo a não ser que seja o dia do evento né que eu não estou exatamente dia 21 22 e 23 estaremos envolvidos na conferência de ecofisiologia do estresse de plantas a nossa CIPVACE então não sei como é que vai ser mas daqui lá a gente decide né Jônatas o importante é não deixar nossa noite de estudos frustrada sim sim vamos ver a melhor maneira de resolver isso bom só lembrando eu fiquei muito feliz de ouvir isso porque muitas das vezes a gente prioriza as coisas quando na verdade a essência do que está sendo feito é por conta da existência do gesto e daquela seriedade continuidade mesmo que ensinava isso aí hoje eu sofri muito pensei que ia chegar atrasado porque estava sem transporte peguei um mototáxi e o camarada inventou de parar para colocar gasolina e disse pelo amor de Deus obrigado deixa que eu venha aí tudo bom Mariano então para quem não sabe Rondinelli Barbosa e o professor Fernando estarão conosco no na conferência então daqui a 15 dias vamos nos encontrar aqui vai ser com toda certeza um momento de grande aprendizado e vai ser muito bom encontrá-los novamente presencialmente então já vou encerrar a gravação boa noite a todos muito obrigada mais uma vez e parabéns Ana Paula e agradeço a todos os participantes tchau tchau gente tchau gente obrigada